Olá pessoal, o Alex aqui da DMAIS Imóveis. Pessoal, Rio Preto, olha que coisa linda, gente. Jardim Coronel. Tá aí, pessoal, saí aqui da rodoviária, da pista, né? Pra vocês terem ideia, pessoal, da pista até esse terreno que eu vou mostrar aqui, ó, dá 3 mil metros. 3km, tá? Passa aqui pelo comércio. Comércio muito bom aqui na região. Olha aí, gente, ó, vida própria, aquilo que eu falo, né? Chegando aqui já. E aqui já tá o terreno. E no comecinho lá, que eu vou com vocês também, pessoal, o terreno é esse daqui, tá? É um terreno de esquina, tá na avenida. Terreno muito bom. A esquina aqui, ó, é rua de terra. Mas aqui já, pessoal, é tudo pavimentado, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô na parte aqui do fundo, no meio, né? E tem o Rio Preto aqui também, que é 2 mil metros. 2km tá no Rio Preto. Mas fica até o fim aí, que eu vou com vocês até lá. Eu mostro mais detalhes aqui, tá? Aqui é uma rua atrás aqui do terreno. Tem moradores. Aqui, gente, o que é que acontece? Tá vendo, ó? É 17,5 de frente por 38 metros até lá frente, até a rua pavimentada, que é a avenida. Área total, 665 metros de terreno. Legal, você pode fazer comércio, você pode fazer uma bela de uma casa, você pode fazer uma mini chacra, tá? Porque aqui, ó, a região tem muito verde. Aqui tá perto do pesqueiro tilapão, bem conhecido, bem famoso aqui. O Rio Preto, tem criança brincando, eu fui até lá, filmei um pouquinho, tá? Rasinho, água que pega o braço do mar e mistura com o rio. Muito bom, gente. Tá aqui, ó, a rua aqui, que é um terreno de esquina. Esse terreno aqui que eu tô mostrando. Aqui é uma rua de terra, tá aqui passando o carro. Deixa eu virar a câmera aqui pra não pegar a placa dele, né? Tudo isso daqui é o terreno, gente, ó. Terreno com escritura. E aqui, ó, já é a avenida que passa ônibus, tá? É duas mãos, tem uma desse lado aqui e tem do outro lado ali, onde tá meu carro. Ó, o terreno, gente, é tudo isso daqui, ó. 17,5 de frente. Pô, tá aí, ó. O movimento que você tem aqui. E vai até aí tudo isso aqui, ó. Tem comércio, tem casas, é... Quitanda, depósito. Ó lá, lá do outro lado. Ó, de frente aqui a pessoa tá fazendo a mini chacrinha. De esquina aqui, ó, murou. E aqui, ó, você vai pro Rio Preto. Que é aquele rio que vocês viram no começo, tá? Tá ali o Niltinho, né? Trabalha com a gente aí o corretor. Tá aí, pessoal, ó. A frente é 17,5 por 38, que vai dar essa área total aí de 655 metros de terreno. Terreno com escritura Jardim Coronel. Até a praia, pra vocês terem ideia, 5 quilômetros. Até a rodovia da onde eu comecei ali, 3 quilômetros. E até o Rio Preto. Até aqui, pessoal. Olha que paisagem, que coisa linda. Aqui tem bastante barzinhos, quiosque, fala, né? Desse terreno, pessoal, até aqui em linha reta, 2 quilômetros. Então, a localização espetacular. Tem criança aqui brincando. Eu tirei um pouco a imagem aí, porque tem vozes aqui, né? Olha lá, pessoal, brincando e nadando. Tá vendo, pessoal? Tem casa do outro lado lá. Esse aqui é um braço. É o Rio Preto que vem ali da praia também. Mistura com a água, né? E olha que bonito que você tem aqui. Tá, pessoal? Então, uma excelente oportunidade. Preço muito bom. Terreno com escritura. Aqui é chegado, ó. Até aquele pedacinho ali é pavimentado. Depois tem esse pedacinho que você chega aqui. Tem que chegar cedo. Semana tá sossegado, ó. Vim na semana aqui e tá sossegado. Mas fim de semana, feriado, já é mais cheio aqui, tá? Traz a criança pra poder brincar. Traz aí churrasco, né? Gente, tudo de bom. Pertinho de São Paulo. Perto do centro. Praia aqui, se você quiser usar, você vai usar a praia ali do Cibratel. Ou a praia do Sonho. Tá bom, pessoal? Aguardando vocês aqui. Vale a pena. Excelente oportunidade. Terreno com escritura. 665 metros de terreno. Só aqui. Até mais, pessoal!